Outra pegada. Quatro. Para de perguntar sobre o bendito rebote. Por que vocês entram no frenesi querendo saber se ela está ficando com alguém, se o cara ainda está tratando ela bem. Se é o que, meu irmão? Se é o conselheiro matrimonial? Para com isso. Então, o que acontece? Quando ela vem ali para você, com aquela vertente, tipo, ah, eu estou seguindo a minha vida, eu estou bem, eu estou não sei o quê, e ela começa a conversar com você um pouco mais tranquila, aí você se acha no direito de perguntar sobre o cara, para ver em que nível está. Você acha o quê? Você acha mesmo que ela vai dizer que o cara é uma merda e que você era melhor? Não vai, meu guerreiro. Ela vai fazer o quê? Vai pesar em você. Ela vai dizer, pô, é agora que eu vou fazer ele sofrer. Então, não pode perguntar sobre o rebote de forma alguma. Nunca. Então, o rebote não existe, mano. O rebote é um ghost. Você joga o jogo, vai suave, deixa a coisa fazer, pergunta como ela está. Vocês têm negócios ainda que precisam resolver? Resolvam. Você tem uma história que precisa ser resolvida? Resolva. Tem detalhes que vocês precisam assinar, documentos. Às vezes, têm filhos. Então, segue o jogo, segue a ritualística, sem ficar se preocupando se o rebote está vivo ou morto. Porque isso só vai deixar você para baixo no jogo. São perguntas que a resposta é complicada. Ela não é direcionada a você, mas ela é direcionada ao seu ego. Ela vai querer te ferir. Você ainda está com o rebote? Claro que eu estou. Por que eu não estaria? Pronto, acabou. Acabou a tua moral. Enquanto você estava crescendo, já foi para o buraco. Por quê? Vai te machucar. Então, qual é o posicionamento? O rebote não existe. Oi, como é que você está? Está bem? Ah, eu estou bem e tal. Mesmo que ela fale do goiaba. Ah, meu namorado foi trabalhar, mas ele me pegou ontem. A gente acabou saindo. Não, está tudo bem, beleza. No teu ego movido a muita testosterona, você fala assim, eu não perguntei sobre o teu namorado. Eu perguntei sobre você. Precisa disso? Não precisa. Só ignorar. Fala, meu guerreiro. Rapidinho. Eu dei uma pausa no vídeo para você entender. Você vai clicar no link agora. Vai baixar o Facebook sobre Reconquista. E depois você continua vendo o vídeo aqui. Valeu? Se inscreve, é gratuito. Vai lá, vai te ajudar muito na tua Reconquista. Tamo junto. Shalom. Vou deixar você ver o vídeo. Pode passar batida. Porque ela vai te ferir. Você passa batida. Está suave. Não, está bom. Beleza? Então, está ok. Então, depois você me liga. Depois a gente fala. Você vai nessa linha, meu. É desse jeito que você precisa jogar o jogo. Não pode ficar perguntando sobre o rebote que você acaba rodando. Fica claro isso para vocês? Por favor. E seguir nessa linha. Olha que interessante esse jogo. Você some. Você entende o posicionamento aqui. Consegue mostrar a ela que você está com a mente melhor. Você começa a direcionar o jogo. Nessa sequência, você não pergunta para ela sobre o rebote. Ou seja, o rebote não existe. Você entende que isso não faz parte mais da sua história. Não é um problema seu. Seguindo essa linha, o que você tem que fazer para ir melhorando esse assunto? Novidades. Mostre a ela as suas novidades e a sua evolução. Ou seja, esse é um excelente momento para você ir com ela falando assim. Poxa, hoje eu estou fazendo mais desse tipo. Hoje eu estou indo mais para a academia. Hoje eu estou fazendo algumas coisas que estão melhorando muito mais o meu cotidiano. Então, hoje eu voltei a fazer isso. Hoje eu voltei a fazer aquilo. Traga novidade. Qual é a novidade? Aquele momento em que você traz algo de diferente. Pô, sabe aquele projeto que eu estava pensando em fazer? Então, eu comecei a fazer. Sabe aquele projeto de reconstruir o motor do carro, o motor de tal? Então, eu fiz um curso de mecânica, estou seguindo. Vai para cima. Entrega novidade para ela poder entender que você está focado. Não é no frenesi, saindo, pegando geral, mostrando a todo mundo que você é o maior comedor do planeta. Não é isso, não. Estou falando para você mostrar novidade. Mostra a ela que o seu foco é o que? É o momento de solitude. Você está cuidando quem? Da sua mente, mano. Aí você fala, pô, eu vou cuidando mais de mim hoje. Estou focado, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Esse aqui é um excelente momento para você falar assim, todo esse momento que a gente passou juntos e esse momento de distanciamento que a gente está vivendo, porque você está seguindo a sua vida e eu estou seguindo a minha, foi importante para eu poder entender os erros que eu cometi no relacionamento. Aí eu falo isso para vocês. E aí 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 E aí